Eu acho que eu sofro de uma coisa que se chama excesso de imaginação. Eu tenho dois netos, um se chama Mateus, e a outra se chama Ana. Ana é profundamente aplicada, estudiosa, e ela é de uma curiosidade intelectual, de uma curiosidade científica. Ela lê, é impressionante, é incrível. E o outro, o Mateus, que tem quase a mesma idade dela, ele tem um nível de fantasia, um nível de criatividade descontrolada. Então, numa só sobra método, investigação, e no outro sobra criatividade. Então, assim, nós todos temos tudo isso. Nós todos temos, nós temos tanta coisa dentro da gente, tanta coisa boa e tanta coisa ruim.